Bom meus amigos, é muito bom poder começar o ano com atividade espírita poder retornar aqui a Federação Espírita do Distrito Federal estar ao lado de amigos muito queridos e hoje a gente tem mais um motivo de exercer a gratidão agradecer a presença do nosso querido músico Silvio Sodré estava aqui nos encantando com as belíssimas composições que ele teve que fazer aqui sobre o som da capela como eu falei para vocês, faltava microfone aqui inclusive para o músico, imaginem e então, mais a gente teve essa oportunidade e acho que ele vai estar ao final também, Silvio, é isso? Silvio também está aqui com a sua família agradecer a presença da Marcia Falcomer também a família dele do Rio de Janeiro está aqui acompanhando que bom que vocês vieram espero que gostem da palestra pelo menos a parte musical já ficaram encantados a palestra vai ser só um complemento bom meus amigos, a gente vai então falar sobre psicoterapia ou psicologia da gratidão é baseado na obra Psicologia da Gratidão do Espírito Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Pereira Franco e para a gente então começar vamos mostrar também aqui as capas as diferentes capas da obra esta aqui é para quem compra a coleção da série psicológica completa vem nessa capa dura e aqui a capa que tem no e-book na Amazon, nos livros eletrônicos na Kindle você já pode adquirir também as obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco então a gente vai aprender aqui o conceito de gratidão falar um pouquinho sobre ingratidão e gratidão dos filhos eu não sei se vai ser bem esse o foco da nossa palestra mas a gente tem muito o que falar sobre esse assunto causas da ingratidão, orientações bíblicas contentamento versus acomodação o que é diferente nós vamos ver aqui uma passagem bíblica também que fala sobre contentamento mas que é diferente de acomodação é para espantar os obsessores é porque o cabo está bem justinho aqui mas deu certo, vamos lá então bom, onde é que a gente encontra essa parte da ingratidão logo para a gente antes de começar o nosso estudo sobre gratidão bom, lá em O Livro dos Espíritos essa obra principal ela que origina as quatro outras obras básicas ou fundamentais da doutrina espírita nós temos o item decepções ingratidão afeições destruídas e na pergunta 937 Allan Kardec interroga então aos espíritos superiores as decepções que se originam da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não constituem também para o homem de coração o homem de bem uma fonte de amarguras? resposta sim mas deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis serão mais infelizes do que vós olha a ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele mesmo o foi então tanto aqui na terra este nosso irmão que é ingrato e portanto egoísta vai encontrar pessoas ingratas e egoístas que não irão ajudá-lo como também no mundo espiritual qual a regra que Emmanuel nos ensina sereis auxiliado no mundo maior do mesmo modo que auxiliares aqui na terra então se a gente é egoísta só pensa na gente não ajuda o nosso semelhante aqui na terra encontraremos no mundo espiritual espíritos parecidos como nós pela lei da afinidade da sintonia e eles também não vão querer saber de ajudar a gente então é muito importante já começar a cultivar a caridade combater o egoísmo que é o principal defeito da humanidade para que a gente não sofra no mundo espiritual para que a gente possa ser melhor acolhido no mundo maior como todos nós esperamos não é verdade? lembrai-vos daqueles que fizeram mais bem do que vós que valeram muito mais do que vós e que foram pagos com ingratidão Jesus os grandes espíritos os grandes santos enfim lembrai-vos de que o próprio Jesus foi injuriado e desprezado neste mundo tratado de velhaco de enganador e impostor e não vos admireis de que o mesmo aconteça convosco que o bem que houver desfeito seja a vossa recompensa na terra e não vos importeis com o que dizem os que receberam os vossos benefícios então o bem deve ser a nossa recompensa e não esperar a gratidão a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem então ela é uma avaliação ela é um teste ela é um concurso e está lá qual a resposta? a gente não se incomodar com a ingratidão então para a gente perseverar na prática do bem ser vos há levado em conta e aqueles que vos desprezaram serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão olha então a gente tem que na verdade sentir pena compaixão dos irmãos ingratos porque eles também serão vítimas da ingratidão e ao mesmo tempo o próprio Cristo sofreu a ingratidão dos homens a nossa até ainda hoje não é? então lembrar disso que é uma prova é um mundo de provas um mundo de testes é um mundo de avaliações espíritas nós não achamos ruins as provas não nós adoramos as provas concurseiro não adora quando publicam o edital de um novo concurso por quê? porque é uma nova prova é uma nova oportunidade de melhoria de ganhar mais de trabalhar num lugar melhor de de repente morar na cidade que você desejaria estar junto de sua família por exemplo lá no Rio de Janeiro sei lá não é se você gostaria de estar lá ou não então vejam provas são oportunidades de conquistas de mais felicidades para o espírito e não motivo de lamentação tá certo? então vamos aproveitar e perseverar no bem na questão seguinte ele interroga as decepções oriundas da ingratidão não contribuem para endurecer o coração e fechá-lo a sensibilidade? resposta seria um erro pois como dizes o homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que faz ele fica feliz pelo bem não pela retribuição sabe que se este bem não for lembrado nesta vida será lembrado em outra e que o ingrato se envergonhará e terá remorso da sua ingratidão na questão A Kardec ainda acrescenta tal raciocínio porém não impede que o seu coração se usere se fira se machuque ora daí não poderá surgir a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível mais frio mais indiferente tem pessoas que fazem isso elas se blindam então elas são mais racionais são menos emocionais porque não querem sofrer e aí Kardec está perguntando não é melhor se blindar desse problema? não é melhor a gente tentar ser mais frio mais indiferente? e olha a resposta dos espíritos sim se preferir a felicidade do egoísta triste felicidade essa saiba ele pois que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles por isso não deve lamentá-los mais tarde encontrará outros amigos que saberão compreender o melhor lastimais que procedem com maldade em relação a vós sem que o mereçais pois bem triste lhe será o reverso da moeda mas não vos aflijais com isso é o meio de vos colocardes acima deles a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado um dos maiores prazeres que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu Daliela assim as primícias o iniciozinho da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos em que tudo é amor e benevolência esse prazer é recusado ao egoísta então vocês já perceberam como é bom a gente estar junto de pessoas que a gente quer bem como é bom estar aqui na Fedef reencontrar o Bittencourt Batista hoje poder encontrar o Silvio a Márcia está lá Simone toda a equipe de voluntários que está aqui toda semana vários dias da semana não somente nas terças-feiras você sabe que aqui tem várias atividades em todos os dias da semana e a gente poder estar juntos poder encontrar com os amigos há quem diga até que tem pesquisa mostrando que você de repente tomar um cafezinho com um amigo querido receber alguém na sua casa traz mais alegria do que por exemplo comprar um objeto novo de repente até um automóvel novo imagina dá mais alegria aquele cafezinho hoje eu ganhei um cafezinho também do Espírito Santo de um amigo que ela me prometeu e hoje ela trouxe outra vez ela bebeu o cafezinho todo tão gostoso que é o café eu espero que no mundo espiritual tenha um cafezinho também porque é muito bom poder tomar um cafezinho não é? e a ingratidão vamos ver no exemplo do Evangelho os dez cegos que Jesus curou em Jericó quantos voltaram para agradecer? apenas um ele pergunta onde estão os outros? então ainda nós ainda somos assim meus amigos nós não somos gratos e precisamos modificar isso porque a pessoa que é grata diz Joana de Ângeles ela tem mais saúde emocional psíquica e espiritual e tem mais alegria de viver olha que coisa interessante e aí Emmanuel nos convida na mensagem dádivas ocultas abençoa sempre do livro abençoa sempre não cobres o imposto do reconhecimento a quem conduz a migalha do teu consolo a gente está levando só a migalha entendendo que o erário divino que o tesouro dos céus que Deus nunca te reclamou nunca te exigiu solicitou gratidão pela assistência contínua que te assegura a bênção da própria marcha então todos os dias a providência divina cuida de todos os detalhes da nossa vida e a gente nem esquece agradecer e aí enquanto a gente leva uma migalhinha para um necessitado a gente quer que ele seja muito agradecido ficamos revoltados quando ele não é uma pessoa grave olha que coisa Chico Xavier dizia no livro no filme Pinga Folk também está publicado em livro pelo Saulo Gomes um repórter muito querido se tornou espírita ele vai dizer que durante o sono físico do corpo muitos de nós sofremos cirurgias espirituais sem que nem fiquemos sabendo tomando notícia para que a gente não desencarnasse antes da hora olha e a gente tão preocupado com essas coisas e na mensagem que mais sofremos de Albino Teixeira do livro Passos da Vida trouxe esse trecho olha o que ele vai dizer ele está falando sobre o que a gente mais sofre no mundo e um dos itens é esse não é a ingratidão é a incapacidade de amar sem egoísmo então o problema não é a ingratidão das pessoas é que a gente não sabe amar sem egoísmo a gente ama querendo retribuição então a gente está fazendo uma troca uma negociação a gente não está fazendo caridade e no livro Psicologia da Gratidão também a gente vai ter a lese na palestra de hoje se der tempo aqui os quatro livros de gratidão soluções para ingratidão algumas dicas da Seixono E aquela filosofia orientalista não é que traz muito eles são especialistas em gratidão quem quiser procura depois conhecer o trabalho deles sobretudo na parte da gratidão eles são reencarnacionistas também não são espíritas mas como Paulo nos ensina em Tessalonicenses 5, 21 examinar tudo retende o que for bom vamos conhecer tudo aprender o que for bom não é incorporar a doutrina espírita não mas aprender retenha o que for bom motivos para agradecer e a quem devemos ser gratos temos uma série de coisas para ver então gratidão não é retribuição é diferente significa graça do latim também vem da palavra gratos que significa agradável então o livro diz que é como se fosse um reconhecimento agradável mas não é uma retribuição a gratidão é uma postura diante da vida é diferente nós ainda somos ingratos esperamos retribuição e Marlon Reikda um psicólogo espírita do Paraná um palestrante muito querido muito competente que estuda a série psicológica de Joana de Ângeles eu não sei quase nada dessa série vai dizer que não é possível saber se alguém considerou que foi ingrato conosco porque a gente não está dentro da cabeça da pessoa então às vezes você fez o bem para a pessoa e a pessoa não foi agradecida porque às vezes ela está tão corrida porque no final dos tempos muitos estarão distraídos nos ensina Jesus não é? a gente está distraído com as notícias distraídos com as compras com o consumo com os jornais com a corrupção com os esportes enfim nós estamos muito distraídos a pessoa está muito ocupada ela de repente achou que aquilo era a sua obrigação era natural você fazer aquilo porque você faz de repente com todo mundo então que a gente não tem como aferir para a gente poder julgar e uma dica muito importante que o Espírito Samuel Lucas nos traz a lembrança ele vai dizer Nazareno quem é que decide a lei de ação e reação? é a gente, não é? vocês lembram? eu já falei disso aqui em outra palestra porque a reação ela não depende somente da nossa ação porque Jesus ensina no Evangelho que não julgueis a fim de que não sejais julgados pois com a mesma medida que medirdes vos medirão a vós então se a gente medir se a gente for piedoso misericordioso com os outros a justiça divina vai ser mais misericordiosa mais piedosa conosco e por isso Jesus repete várias vezes perdoar é para que Deus os perdoe porque se não perdoares aos homens também Deus não vos perdoará os vossos pecados então a lei de ação e reação está na nossa mão mais um motivo para a gente ser grato a gente decide o nosso destino não é? e assim nós condenamos nossos irmãos e o que que causa a ingratidão? o que que causa a ingratidão? olha estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado para responder mas o pessoal lá da turma do Silvio Sodré respondeu antes de todo mundo o egoísmo o egoísmo junto com o orgulho são os dois principais defeitos da humanidade que levam a insatisfação a gente faz muita confusão com esses conceitos é importante conhecer o que é egoísmo e o que é orgulho pessoal egoísmo é a supervalorização de si mesmo o egoísmo é você cultivar o seu ego porque a lei é amar a Deus sobre todas as coisas amar ao próximo do mesmo modo que você tem que se amar mas a gente tirou o Deus do centro da nossa vida e nós estamos cultuando o nosso ego estamos gravitando não ao redor da unidade divina como recomenda Paulo na questão 1.9 de O Livro dos Espíritos mas nós tiramos Deus do centro e colocamos o nosso ego ou colocamos outros deuses que é pior estamos cultivando agora o Deus Mamon Deus das riquezas estamos fazendo sacrifícios não de animais de crianças de pessoas mas sacrificando a saúde pelo dinheiro sacrificando a família pelas riquezas sacrificando a nossa espiritualização que é o mais importante que é o serviço mais urgente está lá em um consolador quando perguntam sobre caridade material e caridade espiritual ele vai dizer que o serviço urgente das lides espíritas é o da iluminação interior do homem melhorando-se os valores do coração e do intelecto sob esse aspecto não podemos esquecer o imperativo da evangelização nós estamos aqui para nos evangelizarmos é o mais importante e a gente deixa tudo de lado porque a gente está cultuando outros deuses e Haroldo Dutra Dias também nos esclarece falando sobre egoísmo ele vai dizer que no final do livro Apocalipse quando a gente tem a redenção da humanidade ali um livro simbólico tem a Jerusalém libertada uma cidade que brilhe e qual a diferença da Jerusalém libertada é que Deus mora no centro da cidade nós colocamos Deus no centro da nossa vida novamente aí o homem se redimiu e o orgulho orgulho não é satisfação não é você dizer poxa estou orgulhoso porque meu filho está frequentando aqui a evangelização infantil na FEDEF está participando da mocidade espírita que é obrigação dos pais espíritas trazer seus filhos a evangelização porque são eles que vão cuidar de vocês depois na velhice não é? para a escola a gente obriga mas para a evangelização a gente não obriga a escola que vamos aprender um monte de coisa que nunca vamos usar na vida enquanto que para a escola do espírito imortal que nós vamos utilizar conhecimentos para toda a eternidade nós não vamos trazer os nossos filhos não nós vamos trazer sim porque aí nós vamos ter a ingratidão dos filhos que é uma das maiores dores que o ser humano pode sentir é a ingratidão dos filhos está lá no evangelho do Espírito Espiritismo então a gente tem esse dever meu filho eu combinei com você de recebê-lo como filho nessa encarnação e eu lhe prometi no mundo espiritual fazer a melhor educação que estivesse ao meu alcance e para mim a religião ou pelo menos a filosofia espiritualista espírita é a melhor você vai frequentar a evangelização infantil maiorzinho você vai frequentar a mocidade espírita ah, mas papai tem que negociar ah, você não quer que eu leve você para a festinha com seus amigos? quero então eu quero que você venha para a mocidade espírita você não quer que eu leve você para os passeios venha aquela viagem? então eu quero que você participe quando você ficar independente quando você sai de casa e aí é bom porque os filhos não estão querendo mais sair de casa hoje em dia eu saí com 35 anos de idade olha que vergonha pessoal 35 e ainda fui morar de favor 3 anos olha como a gente está então olha, quando você sair de casa aí você decide qual religião você quer ah, mas a minha mãe minha mulher é católica então leve na catequese católica ou protestante não importa mas temos o dever porque senão eles vão ser ingratos conosco mais tarde porque não desenvolveram os valores do evangelho quem é que vai cuidar de você na velhice? quem é que vai depois estar disputando a herança que você deixou destruindo a família que você construiu e você no mundo espiritual desesperado não é melhor investir na evangelização? então vamos lá aqui aos sábados não é? à tarde eu não sei se mudou o horário qual é o horário, Batista? 15 horas 15 horas não é isso? mais 15 horas então 15 horas anotem aí tragam seus filhos então satisfação não é estar satisfeito não o orgulho aliás que o espiritismo critica é a gente se achar superior aos outros aí como eu me acho superior eu posso condenar posso apontar o dedo e aí a gente vai ah, fulano é corrupto ah, cicrano é bandido nós não temos esse direito nós somos espíritos imperfeitos no mundo de expiação e provas como é que os espíritos comparam a terra? vocês sabem como é que eles comparam a terra? a um lar a uma escola mas é também um reformatório e é também um presídio aliás, expiação o primeiro significado do dicionário Wise é cumprimento de pena como se a gente estivesse cumprindo uma pena uma sentença judicial num presídio só que não é uma penitenciária como nós temos no Brasil nós temos que ser muito gratos porque a penitenciária divina é maravilhosa é extraordinária nem parece que a gente está na prisão aí a gente fica assim achando o cara não é? a gente não é a gente não é a gente tem um verniz de civilização passa a ter uma greve da polícia militar um blackout falta uma energia o que acontece? a gente depreda as lojas saqueia os supermercados a gente é assim a gente só não erra mais porque tem medo da polícia medo de ficar com o nome sujo medo da justiça de indenizações não é isso? medo do que é que vão falar da gente porque a gente tem uma reputação a zelar mas quando a gente está sozinho quanta coisa errada a gente faz? quando um caminhão tomba o que acontece com a carga dele? desmaterialização fenômeno de desmaterialização eu fui procurar uma foto para colocar num slide uma vez dessa palestra e encontrei o pessoal era um caminhão de laranjas não ficou uma laranja laranja não é nenhuma coisa tão cara laranjas a gente não perdoa então a gente para acabar para a gente ficar mais humilde mesmo vamos só Kardec está estudando na revista Espírita sobre o planeta Júpiter que os espíritos daquela época dizem a ele que é um planeta feliz não é um planeta celestial um mundo divino é apenas feliz de espíritos superiores e aí ele pergunta ele quer saber como é que é lá ele diz olha se o povo mais avançado da Terra ou seja a nata da intelectualidade aqui da França de Paris as pessoas mais bondosas aqui do planeta Terra fossem para Júpiter qual a posição que lá eles ocupariam? e o espírito Bernardo de Palenzi vai responder a mesma posição que entre vós ocupam os macacos os macacos em Júpiter nós seríamos macacos então não é para a gente baixar um pouquinho a bola? não é para a gente baixar e não querer pousar de santo que a gente não é ainda muito longe dos anjos não é? mas esses dois defeitos vão levar a insatisfação porque a gente não entende estar num mundo de provas e expiações se revolta contra as provas que são oportunidades a gente tem que ficar feliz quando chegam as provas pedir que venham mais e ficar feliz quando tem as expiações também porque expiação é purificação purificar meus amigos a gente estava no mundo espiritual numa situação muito delicada não posso generalizar mas eu cometi suicídio na vida passada fui médico pratiquei abortos era um bom médico mas praticava também abortos tenho muito compromisso nessa área desencarnei suicida por causa das obsessões dos espíritos de que eu praticava aborto sofrendo muito no chamado purgatório o purgatório católico existe não é eterno não existem penas eternas mas existe muito sofrimento no mundo espiritual aí graças a Deus um anjo foi enviado minha mãe porque as mulheres são anjos que resgatam a gente do umbral pela maternidade e aí resgatou já não tinha que ficar muito grato ter saído de lá já tinha que estar grato porque a fila para reencarnar e não a gente implorando para reencarnar e hoje as pessoas não querem mais ter filhos não sabemos a grande caridade que é receber uma criança aqui na terra então vejam estava lá sofrendo muito e o que aconteceu? o meu perispírito todo lesado por conta do suicídio sofrendo muito ele disse meu filho você reencarnando você vai receber num corpo novo todas aquelas vibrações você vai sair de lá a reencarnação é como se fosse ligar o turbo no carro não tem alguns carros que tem turbo hoje em dia que ela dá um impulso imenso no carro que ele fica bem mais rápido pronto é a mesma coisa então lá no mundo espiritual você também evolui mas aqui na terra você entra ali no turbo e você sai daqui muito melhor então a expiação a doença muitas vezes funciona como dreno energético ensina André Luiz a encarnação no corpo físico funciona como carvão milagroso como filtro como esponja diz o livro Entre a Terra e o Céu de André Luiz trazendo para fora muitas desarmonias que nós trazíamos no corpo espiritual meu perispírito estava horrível chegou aqui vem para cá que bom que vem as expiações todas vem transtorno bipolar vem hérnia na cervical porque eu pulei de cabeça uma série de coisinhas liquida tudo bota tudo aí no cartório quero liquidar tudo quero sair daqui com o perispírito ó joiado para não chegar que nem Frederic Figner no livro voltei chegou no mundo espiritual o seu perispírito não tinha luz e foi diretor da federação espírita prazer mas uma mãezinha que chegou trazida por crianças aladas diz o livro voltei senhora M que foi simplesmente mãe de alguma daquelas crianças e professora ela chega nimbada de luz ele fica morrendo de inveja e ela não fica naquela instância onde ele se encontra ela vai para regiões celestiais que ele não pode nem conhecer olha a grandeza da tarefa das mães da maternidade quando Raquel recebe esse gismundo nos braços no livro missionários da luz ele junto com Adelino ele foi o antigo assassino de Adelino espíritos construtores invisíveis que André Luiz não consegue enxergar André Luiz está narrando tudo lá ele está lá assistindo quando chega a hora de trazer o espírito de Cegismundo para fazer a ação junto de Raquel espíritos invisíveis extremamente superiores trazem uma coroa de luz e colocam na cabeça de Raquel quando ela se torna mãe só pela mãe a gente já tinha que ajoelhar no milho todo dia só pela mãe só pela vida mas a gente acha que a gente é o cara a gente só pensa na gente e aí leva aí insatisfação então tem muito mais coisa para falar sobre orgulho e egoísmo não vai dar fim e a gente tem desejos idealizados que não correspondem à realidade que leva a insatisfação e a infelicidade então a gente imagina que a gente é o cara a gente não é a gente cria uma imagem idealizada a gente queria um cônjuge também idealizado que não existe ou pelo menos que a gente não merece queria um corpo que nem aqueles aqueles atletas que aparecem nas revistas lá e ali tudo tem photoshop pessoal eu trabalho com photoshop e tudo tem photoshop o photoshop até eu fico galã carro eu queria um carro bacana casa condição financeira condição emocional espiritual tudo a gente está insatisfeito o que a gente acha também que não está numa condição emocional boa ou espiritual bacana pessoal a gente está muito melhor do que onde a gente estava antes muito melhor então já tem que começar a levantar as mãos para os céus e quando a gente reclamar do carro da casa lembrem tem uma palestra minha chamada dificuldades financeiras aí o espírito Samuel Lucas reclamou comigo eu estava me queixando do meu carro velhinho da minha casa que eu não conseguia comprar da entrada no apartamento financiado ele disse meu filho qual era o carro de Jesus SP2 nas estradas ensolaradas da Galiléia o filho mais excelente de Deus não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça e a gente reclamando porque que é uma casa as aposas tem suas as suas aves dos céus tem seus nios e as aposas tem suas tocas mas o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça roupa ele não tinha dinheiro ele não tinha casa ele não tinha ele morava na casa de Pedro depois quando começou a missão ele morava com Pedro e a sogra de Pedro nada ele tinha os melhores os amigos todos o traíram todos Pedro e João os mais próximos Tiago também todos se afastaram dele Judas vendeu por 30 moedas de prata os outros o abandonam e Pedro nega 3 vezes diante do palácio de Carfaz onde é que ele nasceu? num berço de ouro? num palácio? não nasceu num estábulo onde é que ele é sepultado? tinha túmulo pra Jesus? não tinha José de Arimaté empresta um local para ser sepultado no seu corpo enfim vai vai aí várias coisas aí chega na mãe a mãe de Jesus ele entrega ele entrega pra João dizendo filho eis aí tua mãe e já o desapego ao máximo já começa ali dizendo não mais mãe mulher eis aí teu filho entrega não só a sua morte mas entregou toda a sua vida pela humanidade e a gente claro merece muito mais do que Jesus não é claro? não merece muito mais do que Jesus então lá na questão 937 fala aqui do egoísmo como combatê-lo então temos a imaturalidade psicológica também e essa luta entre o ego e self que Jung vai estudar muito bem Joana Janges também utiliza essa terminologia o eu superior enfim então é importante a gente saber que aqui temos um mediador e ainda temos a criança ferida para algumas escolas psicológicas como o Pé Fork de Eva Perrax então temos a criança ferida o ego mediando e a linda o self o seu superior e nós nos achamos credores de benesses né de créditos que ainda não conquistamos diz Joana Janges como é que a pérola se forma? como é que a gente constrói essa joia aqui? hã? com a sujeira com o incômodo é um incômodo tem dentro da pérola e era para se livrar daquele incômodo ela vai em cápsula aquilo e fica aquela joia maravilhosa então é assim que as coisas funcionam o espírito também precisa dessas lutas como é que a gente vai vir a anjo pessoal? se a gente estivesse plenamente satisfeito a insatisfação ela é útil ao progresso diz o livro Autodescobrimento de Joana de Ângeles porque se a gente ficasse completamente satisfeito a gente se acomodar então se a gente passasse o dia com todas as nossas necessidades atendidas deitado na rede lá no Ceará na beira da praia só comendo coisa gostosa a gente ia crescer espiritualmente? o que é que ia crescer? a barriga e a preguiça então não ia virar anjo nunca então nada disso cuidado também com o vitimismo a pessoa diz assim olha o que fizeram comigo meu pai fez isso comigo minha mãe fez isso comigo não, mas a pergunta diz Alberto Almeida o esposo estou muito querido eu acho que ele vai estar aqui com a gente no próximo congresso agora em abril não percam o congresso espírito de federal ele diz que a pergunta que a gente tem que fazer o que eu decido fazer com o que fizeram de mim? essa é a pergunta o que fizeram da gente? a gente não pode mudar mas o que eu posso fazer comigo? e a gente tem a muquerela de Simão Pedro que também vai estar conosco nesse próximo congresso espírito do direito federal o murmúrio a queixa a reclamação e a lamentação e a vida que já não estava tão bacana porque a gente está num purgatório os espíritos comparam a terra com um purgatório o problema é que a gente quer ser completamente feliz no purgatório tem alguma coisa errada com a gente pessoal temos que ficar feliz porque estamos no purgatório porque purgar é purificar é limpar precisamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos nos foi dada essa oportunidade de ir para colônias mais felizes reencontrar seres amados que há muito tempo a gente não via e a gente tem agora a prova e estamos fazendo prova com o gabarito do lado onde é que está o gabarito? no evangelho de Jesus e os espíritas temos o gabarito comentado por Kardec e pelos espíritos e aí não bastasse vem temos o gabarito comentado repetido explicado em detalhes tintim por tintim pelas obras de Chico Xavier de Divaldo Franco e tantos outros para a gente não parar de ler porque a gente lê mas esquece não dá valor então a gente tem todos os recursos tem que sair daqui e levantar nas mãos para os céus? tem que sair daqui e levantar nas mãos para os céus problema nosso do apego da insaciabilidade aliás a própria economia quem é que estuda a economia? levante a mão por favor a economia o título da economia é a ciência da escassez é a ciência que busca não é colocar os recursos naturais limitados do planeta para atender as necessidades ilimitadas do ser humano porque o homem é insaciável quanto mais a gente tem mais a gente ganha e infelizmente a riqueza não traz felicidade tem pesquisa científica com isso assiste a palestra da Anete Guimarães a visão científica da caridade tem lá no youtube podem procurar tem várias versões ela vai mostrar que eles pesquisaram se era a riqueza ela não ativa o centro do cérebro onde está a felicidade não fica ativada com a riqueza achavam que era beleza também não ativa achavam que era o poder também não ativa as três coisas que a gente mais luta não trazem felicidade tem três coisas muito bacanas mas eu não vou contar aqui confiram a palestra dela ou tem uma palestra da minha chamada cura pelo amor e pela compaixão tá então causa da ingratidão predomina o instinto de conservação que é a principal causa das imperfeições morais diz o livro Agenas no capítulo 13 e tem 10 da quinta edição ou o item 9 da primeira até a quarta edição que é um pouquinho diferente e os instintos nos ajudaram a vencer as adversidades e qual é que tem na bíblia falando sobre esse assunto e sede agradecidos está lá em Colossenses né Paulo dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo em tudo dá graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco e a gente lembrar que louvar não é bajular ou negociar louvar é para agradecer então cantar é muito bom Francisco de Assis louvava muito a Deus porque é bom que naquela hora a gente não está pensando em bobagem não está maquinando coisas erradas porque Emmanuel fala pessoal que a gente só não erra mais por falta de oportunidade que se deixar a gente apronta se a gente estiver no lugar daquela pessoa a gente apronta não é então aproveitar para ela estar louvando vamos cantar vamos louvar vamos eu não sei se tem CD do Silvio Sodré aqui na livraria mas tem bem tem olha aí a Márcia confirmou tem de outros músicos espíritas músicas maravilhosas que a gente vai estar lá no trânsito no carro não é harmonizado feliz melhorando a nossa vibração e a sintonia com os bons espíritos atraindo os bons espíritos para junto de nós não é e o contentamento versus acomodação olha lá eu tinha feito os meus espíritos me ajudaram a passar em dois concursos vocês já sabem disso já contei outras vezes aqui mas aí eu não satisfeito aliás a gente nunca está satisfeito mas não apareceu um concurso melhor esse aqui é o que papai sempre quis que eu fosse o cargo dele ele já era aposentado e aí estudei e tal não passei aí fui abrir ao acaso eu estava lendo folheando a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira e caiu na mensagem salários de Emmanuel que está também no livro Pão Nosso e olha o que está escrito lá ele está comentando João Batista em Lucas dizendo e soldados eu até sou mais ou menos soldado porque eu sou da polícia né contentai-vos contentai-vos é alegrai-vos com o vosso soldo com o vosso salário mas ele não falou acomodai-vos não não é não é para se acomodar não a gente a Joana diz que a gente sempre pode deve buscar melhorar na vida mas aprender a se contentar todos os meses chegou ali o seu salário chegou o rendimento da sua empresa agradecendo o senhor muito obrigado pelo senhor ter me dado esse salário essa renda o que o senhor quer que eu faço esse mês com ela eu estou usando mal eu estou usando bem e a gente se alegrar quanta gente desempregada quando a gente conhece o trabalho do fraternidade sem fronteiras que vai conhecer lá 850 mil crianças órfãs na África subsaariana que não tem o que comer não tem água nem para tomar banho e a gente aqui em Brasília é a maior renda per capita do Brasil e o Brasil o pessoal está no terço superior do IDH do índice de desenvolvimento humano o problema é que a gente compara o Brasil com a Suécia com a Noruega com os Estados Unidos países superpotências a gente devia comparar ou com os BRICS ou com os últimos lá Moçambique está em 180 no IDH nós estamos em 79 nós estamos muito melhores do que nossos irmãos de humanidade o mínimo não tem que agradecer e ainda termos nascido no país que tem a programação de ser o coração do mundo pátria do evangelho não é superpotência econômica é superpotência do evangelho e é aqui onde a doutrina espírita floresceu a olhos vistos é aqui a maior nação católica do planeta e onde as religiões reformadas sobretudo as pentecostais tem crescido muito levando o evangelho para muitos outros países divulgando o evangelho de Jesus vamos aproveitar e ajudar a divulgação participando do quinto congresso aqui estão sexto congresso não é? é o sexto é o quinto agora quinto congresso espírita do terra quando tiverem qualquer duvidazinha lembrem dessa mensagem do ponto de vista do evangelho segundo o espiritismo quando ficava tristinho ele lembrava se colocava na posição de espírito imortal pessoal eu gosto daqueles filmes eu não gosto de violência mas eu gosto daqueles filmes dos vingadores do superman e a gente é melhor do que o super homem melhor do que a super moça porque eu assisti um dia desse um filme que o super homem morreu e a gente não morre a gente é indestrutível a gente pode voar a gente pode atravessar o universo e as galáxias nós não tem e não existe a kriptonita contra a gente eu sempre quis ser como superman e a gente é muito mais do que o superman então quais são os níveis da gratidão agradecer pelo bem que nos acontece pelo mal que deixa nos acontecer também quantas vezes os espíritos amigos intervieram para evitar um problema a chamada dor auxílio você estava programando passar o carnaval em salvador ou em olinda comprou a passagem o abadá tudo certinho e aí você quebra o pé uma semana antes será que não foi a providência divina para que você não fosse naquele ano porque naquele carnaval talvez não fosse bom para você ia ter um acidente automobilístico uma overdose de álcool que é a pior das drogas mata mais do que todas as outras juntas ia ter uma violência sexual contra você enfim um acidente então é a chamada dor auxílio então de tudo até pelo mal que deixa nos acontecer a gente não fica nem sabendo vim para cá de cá não podia ter tido um acidente pelo bem que deixa nos acontecer também a gente vai ver aqui com Maria Dolores daqui a pouco e pelo mal que nos acontece também porque tem uma mensagem de André Luiz dizendo assim que o mal geralmente o mal é o bem não compreendido ou seja aquilo que a gente chama mal hoje na verdade era o bem que a gente não compreendeu agora a princípio mas mais tarde um monstro a gente vai chegar rapaz aquilo foi o meu bem foi minha bênção minha quebra financeira nesta vida foi minha bênção minha depressão minha bênção eu fui até o 12 anos pessoal o orgulho nas estrelas vaidade intelectual agora está só nas nuvens já melhorou está só nas nuvens então agradecer pelo mal que nos acontece e vamos ver com a poetisa baiana Maria Dolores por Chico Xavier a gratidão pelo bem que nos deixa de nos acontecer quando ela chega no mundo espiritual olha o que ela vai escrever um poema que a gente jamais escreveria agradeço o senhor do livro antologia da espiritualidade agradeço o senhor quando me dizes não as súplicas indebitas indevidas que faço através da oração muitas daquelas dádivas que peço aqueles presentes aquelas coisas boas que peço estima, concessão posse, prazer em meu caso talvez fosse espinhos na senda no caminho que me deixa percorrer de outras vezes imploro-te favores entre lamentação choro, barulho mero capricho simples algazarra que me escapam do meu orgulho existem privilégios que desejo reclamando-te pedindo-te o sim que se me florescessem na existência seriam desvantagens contra mim em muitas circunstâncias rogo afeto peço amor sem achar companhia em qualquer parte quando me das a solidão por guia que me inspires a buscar-te ensina-me que estou no lugar certo que a ninguém me ligaste de improviso não existe casamento por acaso pessoal estou no lugar certo a posição certa você está na hora no momento tudo certinho tem nada errado com a sua vida e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso não me escute as exigências loucas faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever agradeço meu senhor quando me dizes não com teu amor e sempre que te rogue o que não deva por favor não me atendas senhor por favor foi por minha conta aconteceu que esse negócio agora não está sumindo aqui já caminhando já tem muita coisa então nós não somos bons todos traindo quem aqui já superou o egoísmo quem já superou o orgulho levante a mão por favor tem alguém que já conseguiu então nós não somos bons concordam? concordam? o que a gente ganhar é acréscimo de misericórdia o que a gente tem é acréscimo de misericórdia nós não somos bons eu pelo menos não sou bom pessoal nada mesmo vou tirar esse negócio aqui mas não consigo então já falamos aqui dos macacos vejam depois uma palestra do Rossando Klinger sobre o Salmo 23 sobre se podemos dar graças em tudo aí ele fala que tem que agradecer também Davi agradece a tua vara e o teu cajado me consolam olha estava falando de verdes partos de águas tranquilas estava tudo bem aí ele vai falar também estava tão bem Davi porque você foi meter esse negócio de vara e de cajado não é? que o pastor que Deus precisa usar para a gente não é? então tudo poderia ser bem pior as perdas as doenças as dores acidentes mortes a gente tem os vários tipos de dor para compreender e tem um caso muito interessante narrado por um expositor paulista que eu gosto muito ele foi contar a história de que tinha um senhor que tinha uma fazenda mas ele só criava cavalos morava somente com o filho que era seu braço direito e um dia então todos os cavalos fugiram através de um buraco uma cerca e aí quando os vizinhos vieram mas rapaz que coisa terrível você vive de cavalos e todos eles fugiram isso é uma coisa uma desgraça muito grande e ele sempre respondia eu não sei se é bom eu não sei se é ruim vamos aguardar daqui a alguns dias todos os cavalos voltavam porque estavam com fome não encontraram comida fácil e trouxeram dezenas de cavalos selvagens juntos com eles e eles prenderam todos e aí os vizinhos vieram rapaz que coisa maravilhosa além de você ter recuperado os cavalos ainda ganhou dezenas de outros cavalos e ele dizia sempre eu não sei se é bom eu não sei se é ruim vamos aguardar e o filho foi tentar montar um daqueles cavalos selvagens caiu e quebrou a perna teve que engessar até a coxa e aí os vizinhos voltaram mais ou menos mas não é possível que desgraça meu amigo o seu único filho quem lhe ajuda você já está velho vai ficou com a perna engessada não vai poder mais lhe ajudar olha eu não sei se é bom eu não sei se é ruim vamos aguardar e aí daqui a pouco vem um oficial das forças armadas convocando todas as pessoas os homens para a guerra todos os jovens e quando chegaram diante dele viram o jovem com a perna engessada o filho dele foi dispensado de servir na guerra eu não sei se é bom eu não sei se é ruim vamos aguardar né então fica essa lição aí pra gente que eu achei muito interessante esse negócio aqui vocês vão ah é o volume então deixa eu colocar aqui tem alguma coisa apertando o volume acho que era acho que era o passador bom meus amigos já estamos chegando no nosso horário vamos valorizar nossos entes queridos não é não vamos esperar eles desencarnarem pra gente dizer quanto nós amamos hoje está tão fácil tem celular tem internet tem whatsapp às vezes até nas fazendas então lá escreva se você tem vergonha grava um áudio ou escreva papai como eu te amo papai olha papai me perdoe por ter sido um filho tão ingrato tão equivocado mamãe oh mamãezinha hoje que eu sou pai que eu vejo o trabalho que a Lívia dá e que a Lívia é muito boazinha dá vontade de me ajoelhar diante dos pés da minha esposa meus amigos tal é o trabalho das mães minha mãe teve cinco filhos e a gente agradecer mãe se ela não está mais entre nós aqui na terra vamos fazer uma prece hoje à noite aqui no momento que a gente vai guardando paz agradecer a tantas pessoas não é que a gente deve agradecer aos nossos amigos teria muito mais coisa daria pra gente falar aqui eu só não queria esquecer da gente agradecer sabe a quem? aos nossos espíritos protetores nossos anjos da guarda quem é que lembra de agradecer seu mentor sua mentora são nossos melhores amigos aceitaram acompanhar a gente prometeram Nazareno eu vou lhe ajudar vou ser atrapalhadinha eu vou lhe ajudar um espírito mais elevado que nós que Deus pela sua misericórdia concede que possa nos auxiliar nos orientar nos inspirar nos momentos mais difíceis da vida então agradecer também pelos nossos espíritos protetores e pra concluir um poema já que nós tivemos aqui tanta arte depois lembrem do Seishonoye tá do Masaharu Taniguchi tem muitas dicas sobre gratidão gratidão de Francisco de Assis e vamos concluir com a prece da gratidão de João de Deus de Nogueira Ramos um poeta português do livro A Luz da Oração o médium Francisco Cândido Xavier prece da gratidão Senhor Jesus pela bênção de tua doutrina santa que nos apoia e levanta para o reino de amor pela paz que nos ofertas pela esperança divina que nos conforta e ilumina bendito seja Senhor pela carícia do lar doce templo de carinho que nos concede os porninhos céu na terra campo e flor pelo aconchego suave da afeição que nos aquece pelo consolo da prece bendito seja Senhor pelo tesouro sublime de graça da natureza pela serena beleza do mar do jardim da cor pela fonte que entretece poemas de melodia pelo pão de cada dia bendito sejas Senhor em tudo o que nos reserves em tudo a luz de cada momento o nosso agradecimento por tudo seja o que for vivemos Jesus querido na alegria de encontrar-te cantando por toda parte bendito sejas Senhor fica o poema da gratidão João de Deus Nogueira Ramos Francisco de Xavier livro a luz da oração pessoal antes de tudo mais para agradecer vocês tudo mais dizer que nós estamos aí as vésperas já estamos as vésperas do quinto congresso espírita do Distrito Federal quem já participou dos passados deve ter recebido um e-mail mas não deixe para a última hora as inscrições já estão abertas e agora tem lugar marcado então você pode quem compra antecipadamente já reserva lá aparece um mapazinho para você escolher olha eu quero o H18 e tal e você marca para você pegar um bom lugar para você assistir com seus familiares você comprando antes também a gente ajuda a Federação Espírita do DF a ter recursos para ampliar a divulgação para quem não é espírita para que a gente possa levar essa doutrina que é a melhor prevenção contra a loucura e o suicídio diz Allan Kardec eu acrescentaria também muito mais outras coisas contra a corrupção contra o aborto quantos problemas que a gente pode quantos nossos próprios crimes não é? essa doutrina pode levar então levar o Espiritismo para quem não é espírita porque aqui vocês já são espíritas eu estou falando chovendo no molhado vocês já sabem o que eu falei aqui não precisava nem eu falar precisamos levar essa chuva lá para a terra terra seca o solo árido lá fora onde tem tanto sofrimento tantas distrações do mundo e as pessoas tem medo as pessoas tem medo de entrar aqui na casa espírita vocês sabiam disso? tem medo de chegar aqui elas acham que vão ver espírito não é verdade? acham que aqui é uma reunião mediúnica fechada foi assim com minha tia minha tia diz nena eu tenho medo de ir no centro espírita mas mas por que? porque eu fui no centro que você frequenta só que há muitas décadas e quando eu cheguei lá estava na penumbra tinha reuniões mediúnicas abertas o que não é recomendável como nos traz no livro orientação centro espírita federação espírita brasileira estava lá ela chegou atrasada estava aquela escuridão os médios lá incorporados de repente o espírito incorporou e bateu na mesa eu vou matar e disse que foi se assustando e ela saiu correndo nunca mais ela voltou o pessoal aí acha que é isso que tem aqui na casa espírita não sabe que tem palestra que tem evangelização que tem um estudo sistematizado da doutrina espírita que tem a parte de arte espírita enfim vamos participar e divulgar ajudar porque então tendo recurso a Fedef já pode fazer os outdoors fazer a ampla divulgação na imprensa para que a gente leve o espiritismo também para quem não é espírito então a inscrição você faz pela internet é fedf de federação espírita do df ponto org ponto br fedef ponto org ponto br quem na arena não tem um computador não tem uma internet em casa aí nesses casos você procura ali a Simone na livraria ela faz no computador que dá a Fedef tá certo mas é para quem não tem acesso em casa você paga no cartão de crédito enfim com facilidades na arena eu não posso pagar e queria muito participar tem lá também como solicitar cortesias para quem não pode adquirir o ingresso e aí mesmo quem não pode pagar também participa cerca de 20% dos participantes normalmente são cortesias em todos os congressos tem sido assim então vamos ajudar a Fedef vamos estar juntos ter essa grande alegria essa gratidão por essa doutrina espírita e estarmos todos juntos no 5º Congresso Espírita de 14 a 16 de abril sexta noite sábado e domingo no Centro Internacional de Convenções do Brasil é muito bacana lá quem já foi no ano passado já viu tem estacionamento amplo tem muita coisa bacana e vocês vão estar lá juntos e vai ser uma grande festa com maravilhosos oradores artistas também abrilhantando o nosso evento tá bom? deixa eu te levar a palavra ao nosso Batista